Olá pessoal, tudo bem? É o Takenaka novamente. Hoje eu vou mostrar como que eu limpo aqui o piso daqui de casa. Ele tá bem sujo. Isso é por causa das minhas meninas que ficam aqui, pisa no barro, pisa aqui na varanda, mas o principal mesmo é que nessa lateral, olha só, como que vai encardindo quando a mel vai se esfregando as costinhas dela aqui, por isso que eu coloquei até uma peça grande aqui e onde eles deitam, o Jack gosta de ficar deitado aqui, aí vai fazendo aquela sujeira. Eu já passei a lavap aqui para tirar o grosso, mas mesmo assim, você vai lavando, vai lavando, com o tempo vai ficando assim, desse jeito. Isso é por causa dos cachorros. Aqui no piso a sujeira é por causa dos cachorros e também eles, como é chácara, pisa lá na terra e aí vem pisando aqui e aí conforme vai vai passando o tempo, não tem jeito. E aí eu vou mostrar a receitinha que limpa aqui que é uma maravilha. Então a sujeira aqui ó, todas essas laterais onde o cachorro deita fica aqui ó. Aqui é dona Melody que gosta de deitar nesse cantinho. Olha lá como vai ficando tudo encardido. E onde os cachorros não pisa muito, não tá tão sujo assim né. Então basicamente a sujeira aqui de casa é por causa das das minhas meninas. Olha lá ela ó, lá se coçando as costinhas lá, se rolando no barro. Mel, Mel, você tá aí né? Sem vergonha. Então vamos lá pessoal, para nossa receitinha. Bem pessoal, a receita aqui é super fácil de fazer, tá bom? Aí o que eu vou utilizar, esses copinhos são de 200 ml, tá bom? Aí eu vou usar meio copo de detergente, pode ser qualquer um, tá? Detergente de lavar louça. Um copo de 200 ml de vinagre de álcool, também pode utilizar outro tipo de vinagre. Meio copo de sabão em pó, três colheres cheias de bicarbonato. E aí você vai misturar num balde de três litros de água, tá? Essa receita, caso sobrar, você pode estar guardando também, pra utilizar no banheiro, em outros lugares, tá? Então é bem simples, basta só você tá adicionando todos os materiais. O vinagre, sem meio copo de sabão em pó. Olha só como ele tá assim. E aí, só jogar três colheres cheias de bicarbonato, pronto. E aí ó, eu usei essa colher, tá bom? E aí agora é só você mexer e misturar bem. No meu caso aqui, como a varanda é grande, eu vou estar utilizando três vezes essa receita, tá? Num balde maior, tá bom? Agora, depois de você ter misturado, deixado bem misturadinho, aí basta só, tá fazendo uma aplicação. Eu tô utilizando esse balde, que tá, que cabe as, é, nove litros do produto. E aí eu vou aplicar agora. Depois de tá tudo misturadinho, aqui ó, é só você aplicar o produto, tá? Não precisa nem esfregar muito, vai passando o produto, tá? É bem fácil. E aí, vambora. O gargante que tá bem sujo é aquele lateral aqui, ó. Bem pessoal, acabei de passar o produto, vou deixar uns minutinhos ele reagindo, tá? Se, caso, tiver muito quente e o produto secar, no momento que vocês estiverem deixando ele de molho, aí você joga um pouquinho de água e dá mais uma esfregadinha. Bem pessoal, eu deixei o produto reagir por mais de dez minutos. Eu vou jogar um pouquinho de água e dar mais uma esfregadinha. Bem meus amigos, já terminei de dar a esfregadinha. Aqui, como é um piso antiderrapante, caso você queira molhar mais uma vez e dar mais uma esfregada, fica ao critério de vocês, tá bom? Aqui na parte lisa, só bastou só dar a esfregadinha, já ó, já saiu toda a sujeira, tá? E já vou passar a VAP pra vocês verem o resultado. Olha só o resultado da limpeza, nem precisou esfregar muito ali, ó. Praticamente o produto derreteu aquela gordura que tava toda impregnada ali. E aqui, agora vai ser a segunda etapa, onde eu vou fazer a mesma coisa, tá? Olha só a diferença daqui, a diferença de lá ó, bem nítida, né? Então toda essa sujeira vai sair facinho agora, que eu vou continuar a minha limpeza. Beleza, pessoal? Espero que o vídeo venha ajudar aí. Quem tá com esse probleminha aí, de piso encardido, tá bom? Forte abraço aí pra todos, do seu amigo Takenaka. Tchau. 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 Obrigado.